Mais um dia Não sei o que fazer, tu não me estás aqui Ou porquê fugir de mim Rejeitas o que eu sinto por ti Amor eterno, paixão sem fim Minha luz, teu amor sou eu Leva-me ao céu Amor é fio, amor é fio Nada de ninguém me vai fazer mudar Amor é fio, amor é fio Quero contigo ficar Amor é fio, amor é fio Nada de ninguém me vai fazer mudar Amor é fio, amor é fio No meu coração vou-te guardar Mais uma noite sem o teu olhar Até do tempo sem respirar Chegou a hora de voltar atrás Não esqueces-te como se faz Vamos afirmar a felicidade Não tenhas medo, ama de verdade Minha luz, teu amor sou eu Leva-me ao céu Amor é fio, amor é fio Amor é fio, amor é fio Nada de ninguém me vai fazer mudar Amor é fio, amor é fio Quero contigo ficar Amor é fio, amor é fio Amor é fio, amor é fio Nada de ninguém me vai fazer mudar Amor é fio, amor é fio No meu coração vou-te guardar Hey! Obrigada!